Olá, um abraço para você que está ligado nas plataformas digitais da Rádio Itatiaia. A semana começa com muita, mas muita informação para o torcedor do Galo. E logo pela manhã, uma novidade em campo. O atacante Keno, que se queixou de dores no quadril, ele treinou entre os jogadores reservas, aqueles que não participaram do jogo contra o Atlético Paranaense, esteve em campo. O Keno que desde o sábado faz o processo de transição, ou seja, sai do departamento médico, entra em campo e começa a fazer atividades leves com a bola. Então, o Keno não deve ser opção para o jogo de quarta-feira contra o Brasiliense, mas no próximo sábado contra o Coritiba, pode pintar entre os relacionados do técnico Antônio Mohamed. E antes de continuar o noticiário do Galo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Itatiaia no YouTube. Vai lá, se inscreva, curta o vídeo, copie o link, mande nos grupos da família e também ative o sininho para receber as notificações. Falando agora de negociação e de mercado, o Galo deve negociar o lateral-direito Maylton. Ele, que estava emprestado para o metalista da Ucrânia até o meio do ano, deve ser comprado pelo time ucraniano, mesmo neste período de guerra com a Rússia. O Maylton deve permanecer no Brasil, deve ser emprestado para outro clube, não necessariamente aqui do país, mas será comprado pelo metalista que já se manifestou para o Atlético e pagará cerca de 3 milhões e 500 mil reais. É um dinheiro pintando aí no bolso do Galo, um dinheiro importante que dá para pagar algumas continhas. Bom, não custa pedir novamente, né? Você que ainda não é inscrito no canal da Itatiaia, se inscreva. A gente já passa de 400 mil, 406 mil inscritos, melhor dizendo, e contamos também com a sua inscrição. Por quê? Para comentar nesse vídeo e deixar a sua opinião, você deve estar inscrito no nosso canal e eu vou pedir também para dar o like, copiar o link, espalhar nos grupos da família no WhatsApp e, é claro, ativar as notificações. É só ativar o sininho que você recebe as nossas informações, os nossos conteúdos exclusivos em primeira mão. No seu celular, no seu tablet e também no seu computador. Bom, segunda-feira movimentada com muita informação do Atlético e, é claro, você acompanha tudo em primeira mão aqui na Rádio de Minas. Então, siga ligado nas plataformas digitais da Rádio Itatiaia. A gente está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, está no TikTok. Onde tem galo, tem a Itatiaia e você fica sempre muito bem informado. Combinado? Um abraço! E aí 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 E aí